Minha vizinha é uma novinha, muito da gostosa Passou de meia noite e o meu telefone toca Era minha vizinha, te amando pra fuder E falou MC Rojo, quero Caio Dog e você? Rulei o muro, invade sua casa Quando eu entrei no quarto ela já estava pelada Deitei na cama dela e ela falou assim Vou sentar na sua piroca, quero você pra mim Ela quer peru, eu vou dar Novinha, eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Toda vez que eu chego em casa minha vizinha tá me olhando Não sei o que ela quer, mas se quiser pode vir sentando Pode vir sentando, pode vir sentando Se me chamar agora pode crer que eu vou botando Ela quer peru, eu vou dar Ela quer peru, eu vou dar Minha vizinha é uma novinha, muito da gostosa Passou de meia noite e o meu telefone toca Era minha vizinha, te amando pra fuder E falou MC Rojo, quero Caio Dog e você Rulei o muro, invade sua casa Quando eu entrei no quarto ela já estava pelada Deitei na cama dela e ela falou assim Vou sentar na sua piroca, quero você pra mim Ela quer peru, eu vou dar Novinha, eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Toda vez que eu chego em casa minha vizinha tá me olhando Não sei o que ela quer, mas se quiser pode vir sentando Se me chamar agora pode crer que eu vou botando Se me chamar agora pode crer que eu vou botando Ela quer peru, eu vou dar Novinha, eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Peru, eu vou dar É o DJ Caio Dog, é o Caio Dog Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Porra, eu vou dar E aí